Olá meninas, tudo bem gente? Espero que sim! Ó, hoje nós vamos fazer, eu vou ensinar pra você, é mais uma montagem, tá meninas? Tô quebrando aqui a regrinha hoje, que essa semana eu falei que era só a semana do chaveirinho, tá? Mas como uma pessoa me pediu uma ideia de lembrancinha com sabonete e toalhinha, tá? Eu vim fazer esse vídeo aqui bem rapidinho pra vocês, bem fácil de fazer, tá? É mais uma montagem, tá bom pessoal? Ó, aqui eu vou deixar o moldezinho, tá bem gente? Olha, o moldezinho aqui pra vocês, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado Quem quiser printar a tela, pode printar enquanto eu falo Mas vou deixar no primeiro comentário aqui, tá gente? Aqui embaixo nos comentários, vou deixar fixado o link desse molde que vai estar disponível lá no meu Facebook, certo? É, então vamos lá pro que a gente vai precisar Vamos precisar meninas, de uma toalhinha, tá ó Uma toalhinha dessas pequenininha, ó Ó, certo? As pessoas gostam muito de levar essas toalhinhas pra igreja, né? Tem muitas irmãs que gostam de chorar Que gostam muito de chorar, sentindo a presença do Senhor, tá? As meninas lá que gostam também das missas, né? Que vão pra igreja assistir a missa também, certo? Ó, linda sugestão também pra você dar de presente, dar lembrancinha Fazer sorteio na igreja O que vocês quiserem fazer, tá meninas? É uma corujinha Que vamos precisar de uma toalhinha assim, ó Tá? Essas toalhinhas pequenininhas de mão Essa daqui, meninas, ela mede Deixa eu medir aqui o tamanho dela pra vocês É, hum Ela mede Trinta, trinta e oito Trinta e nove, meninas Trinta e nove centímetros, tá? De comprimento, olha Aquelas pequenininhas de mão Tão vendo? Ó Tá bom? Geralmente a gente compra pra colocar É... Na lancheirinha das crianças Quando as crianças vão pra escola, né? Que elas botam assim em cima da mesa Pra botar o lanchinho em cima Depois lavar e enxugar a mãozinha, certo? Então a gente vai precisar de uma toalhinha Um sabonete, meninas De boa qualidade, tá? Na cor que vocês quiserem A essência que vocês quiserem Vamos precisar do EVA Aqui eu tô usando EVA com glitter Mas vocês podem usar o EVA normal Tá bom? Se você não quiser tá usando o EVA Você pode tá fazendo com o feltro Também dá certo com o feltro Certo? Pra fazer isso aqui Tá bom? Então vamos fazer primeiro, meninas Vamos colar Vamos colar logo Não, vamos colar logo não Vamos fazer logo aqui a montagem Certo? Você vai botar assim, ó Vai botar ela pelo avesso Em cima da sua mesa E eu não sei de onde é que tá aparecendo Tanto pelinho branco Ó E vai dobrar ela, tá? Vai dobrar Olha, dobra ela Tanto faz você dobrar assim, ó Tá? Tanto faz você dobrar aqui Assim Tá? Botando uma partezinha na outra assim E depois fazer assim Como fazer assim mesmo Vai Vai girando Até chegar aqui Tá? Mas eu prefiro do outro jeito Tá bom? Deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui a câmera Pra ficar melhor pra vocês visualizar Pronto Acho que ficou melhor Certo? Então eu prefiro assim, olha Vou dobrar aqui, ó Tá? Dobrei ela aqui Vou pegar outra partezinha E encontrar aqui, ó Venho ajeitando direitinho Pra ficar as duas partezinhas bem igualzinhas Na hora que a gente for Dobrar uma por cima da outra, né? Ó Tá? E vai ficar assim Tá vendo? Dobradinha Agora você vai pegar o seu sabonete Deixa essas duas dobrinhas, meninas Lá Pro outro lado de trás Eu acho melhor Tá? Mas se quiser deixar pra frente Não tem problema Vai pegar o seu sabonete, olha Tá? Vai colocar ela aqui no meio Deixa eu medir aqui Onde é o meinho dela, ó As duas pontinhas aqui Que tem que ficar igual Tá? Agora você vai pegar o seu sabonete, olha Vai colocar no meio E vai fazer isso aqui Você vai precisar Bota aquela liguinha, né? Certo? Aquela liguinha que estica Tá? Você vai precisar delas em casa Pra fazer isso aqui Se você não tiver Não tem problema É até bom mesmo Que eu use com vocês O que eu tenho em casa Certo? Então você vai fazer isso aqui, ó Vai pegar a sua linha Tá? Eu tô usando a linha de costura Tá? Essa fina mesmo Porque eu não tenho a grossa Então o que foi que eu fiz? Eu dei várias voltas aqui, ó Tá? Pra ela ficar grossinha E não quebrar na hora Que a gente for Amarrar Tá? Então você vem aqui, ó E vai dar várias voltas Vai dar várias voltas Pra amarrar Por isso que é bom a liguinha Porque com a liguinha Você só faz botar aqui E pronto Ficou, né? E com a linha Você vai ter que amarrar Tá? Aqui eu dei o nozinho Vou dar outro Ó Tá? Ficou assim Ela amarradinha Aqui eu vou cortar esse excesso Tá? Corta o excesso, ó Certo? Aí vai ajeitando aqui No final, no final de tudo Você vem aqui e ajeita, tá? E vai pegar essas duas pontas Tá vendo? As duas pontas Vai puxar uma pra cá E a outra pra cá Ó Tá? E vai fazer aqui, meninas Olha Tipo um Uma orelhinha, olha Tá vendo? Olha Certo? Deixa eu puxar mais pra cá Tão vendo? Olha Você vai fazer aqui assim, ó Tipo uma bolinha aqui, olha Vai juntar Ó Vai fazer assim, ó Vai ficar uma orelhinha O que é que você vai fazer depois? Vai pegar aqui, olha O outro pedacinho de linha Eu dou uma voltinha aqui no meu dedinho Pra segurar E venho aqui, ó E começo a Amarrar aqui, ó Tá? Venho Dou várias voltinhas Deixa eu ver se vocês estão vendo Então Olha Tá? Vou tirar aqui do outro dedo Vou dar outra voltinha aqui E amarrar lá atrás Ó Amarrei aqui Vou dar outro nozinho cego Tá? E vou cortar o excesso Olha Vai ficar assim Tão vendo? A mesma coisa com esse outro lado aqui Certo? Vou amarrar esse outro lado aqui E volto já com vocês Pronto, pessoal Olha Já amarrei o outro lado, tá? Com a linha Amarrei o outro lado Fiz esse com você Com vocês E amarrei esse aqui Tá? Ó Vai ficar assim Tá? Agora Vou botar aqui Esse pedacinho de madeirinha aqui Pra gente deixar ela em pézinho aqui E colocar Os olhinhos O restinho das coisinhas Né? Aqui, olha Você tem Duas partes Que você vai colar aqui Certo? Então A gente vai pegar aqui Olha O pedacinho do circulozinho preto Se você quiser fazer ela Com o olho azul O olho marrom Você faz, tá bom? A coruja é sua Você faz A cor do olhinho Que você quiser Tá bom? Ó Tá? Vai ficar assim Deixa eu só dar uma paradinha aqui Pra ficar mais redondinho Né? Certo? Ficou assim Agora, meninas Olha Essa Essa partezinha aqui Olha Essa partezinha do coração Vocês botam a corzinha Que vocês quiserem Tá? Olha Você pode botar a corzinha Que você quiser Eu acho que eu vou botar Esse aqui Pra realçar mais Porque o Douradinho Fica muito apagadinho Né? Aqui é o bico, meninas Tá? O biquinho ali Você vai fazer o seguinte Olha Você vai colar Os dois olhinhos aqui Olha No biquinho Tão vendo? Assim Certo? Certo, meninas Assim, meninas Ó Vem aqui Passa um pouquinho de cola aqui Ó Na pontinha Certo? Olha Aqui E segura aqui Do mesmo jeito Aqui do outro lado Ó Muito fácilzinho De fazer Menina Essa lembrancinha Tá? Ó Ó Aperta aí Pra colar Tá? Ó Ó Ai Ai Jesus Ai Que essa menina Essa menina É muito zoiuda Ai Jesus Essa coluzinha Meu Deus Ficou zoiudona Mamãe Ai Jesus Jesus Cristo Ó Certo? Já Colamos aqui O olhinho Esses dois Coraçãozinhos Meninas Vocês vão passar Um pouquinho De cola Aqui Ó Tá? E vai Botar Aqui Olha Esse aqui Eu fiz Maiorzinho Tá? Gente Olha Eu fiz Maiorzinho Maior do que Aquele dali Tão vendo? Esse daqui Ficou Maiorzinho Tá? Aí você faz No tamanho Que você quiser Eita Jesus Ai Meu Deus Vai ficar Bonitinho Gente Artesanato É isso Meu Deus Do céu É isso Menino O artesanato O artesanato Faz a gente Sorrir Chorar De alegria Também O artesanato Nos faz Muito bem Principalmente Pra quem Tem depressão Tá? É um Ótimo Auxílio Pra vocês Fazer Trabalhos Manuais Pra quem Tem depressão Você Fica boa Rapidinho Tá gente? Olha Tão vendo? Agora Aqui Meninas Vocês vão Colar Aqui Ó Tá? Então Vocês vão Pegar Um tequinho De nada De cola Meninas E vão Botar Aqui Ó Só um Pinguinho De nada Gente Só um Pinguinho Ó Só pra Segurar Os dois Olhinhos Porque Depois Quando A pessoa Que receber Isso Daqui Poder Desapregar Aqui Descolar Tá bom? Então Não bota Muito Não Certo? Porque Senão Vai ficar Difícil Da pessoa Tirar Isso Aqui Depois É Só Um Cheirinho Cheirinho Tá bom? Ó Então Aquilo Que eu Falei Olha Aqui Se eu For Colocar Essa Fica Bonita Também Mas Fica Um Pouquinho Apagadinho Né? Se você Que começa Com N Que tem Um sabonete Muito gostoso Né? Ó Então Geralmente Ele já Vem dentro Da caixinha E Com a sacolinha Já envolvido Nele Pra proteger Tá bom? Então Meninas Olha Como eu Falei Foi uma Aulinha Muito Rapidinho Aqui Você Ajeita Olha As peninhas Dele Né? Do lado Da corujinha Ó Certo? E Ficou Assim A nossa Montagem Das corujinhas Que vocês Podem Tá dando De lembrancinha Tá bom? É Mais uma Montagem Não foi Uma aula De artesanato Certo Meninas? Espero Que vocês Tenham gostado Tenho Certeza Que as Meninas Lá No meu Grupo Vai Gostar E Vai Fazer Tá? E Como eu Falei Vou Deixar Aqui No Primeiro Comentário Fixado O Molde De Cada Pecinha Dessa Aqui Junto Com O Link Pra Quem Quiser Participar Do Meu Grupo Do Whatsapp Tá Bom Meu Amor Um Cheiro Pra Vocês Um Cheiro Grande Beijo Até A Próxima Se